Dois irmãos de 17 e 23 anos foram detidos suspeitos de tráfico de drogas em São João Evangelista. A polícia militar foi informada por meio de denúncias que a dupla estaria exercendo a atividade criminosa próximo ao bairro Estrela d'Alva. Os militares montaram então a operação e depois de algum tempo de investigação, os irmãos foram vistos entregando entorpecentes a usuários. Eles tentaram fugir ao avistarem os policiais, mas foram todos apreendidos. Com eles, 24 buchas de maconha, um celular e quantia em dinheiro foram apreendidos. Tá aí, né? É. Que tanto de coisa, ó. São João Evangelista, ó. É pra todo lado, né? É.